Bom, mas mais um aspecto importante dessa crise toda, né, é a questão do STF, né, e da crise do Bolsonaro com o STF, né. E aí saiu uma notícia que diz que tem senadores bolsonaristas pedindo o impeachment de alguns ministros do STF, né, Luan, você viu isso daí? É, exatamente, né, é mais uma típica briga de gangue, né, essa briga que acontece no interior da própria burguesia, né, com os setores aí da extrema-direita mais ligados ao Bolsonaro e com a própria direita tradicional. A parte da ofensiva está sendo levada pelo Rodrigo, estamos esperando a aprovação do Rodrigo Pacheco, né, por causa do Senado, está tentando fazer essa movimentação. Bom, um dos maiores ataques que os bolsonaristas fazem ao STF é, principalmente, ao Alexandre de Moraes, né, o último ministro aí que entrou aí e que tem sido, né, muito falado, né, tem sido um dos responsáveis aí por boa parte dessas políticas aí de tentar conter a extrema-direita, né, de censurar, como foi o caso do Daniel Silveira, né, após prenderem o cara aí, agora os bolsonaristas estão tentando, de uma certa forma, revidar. E é uma, como eu falei, né, acaba sendo uma briga de gangue e de um lado estão os bolsonaristas, né, figuras aí como o próprio Daniel Silveira, que aproveitou a oportunidade de poder fazer uma denúncia, né, fazer uma, é, toda uma discussão aí sobre o direito dos parlamentares de falar o que eles devem. E, ao mesmo tempo, os bolsonaristas atacam o STF sobre eles emitirem opinião sobre situações políticas, né, e, além disso, do outro lado, para poder tentar defender, né, ou, como diz aqui na própria palavra da matéria, blindar o STF, estão aí figuras do MDB, né, o clássico partido golpista aí do golpe de 2016, o partido do Michel Temer, o partido, né, da direita, do que há de pior na direita brasileira, né, figuras como o Renan Calheiros e a possível candidata à presidência aí, Simone Tebet, né, são essas figuras aí que estão defendendo o STF. É uma briga de gangues, nesse caso aqui, né, que a gente tem que ver, acompanhar os passos que a burguesia dá. Vato é que o regime político, ele tá numa crise muito intensa e ano de eleição a coisa fica cada vez mais fervorosa, né, é um conflito de interesses muito grande desses diferentes setores da burguesia e eles vão se enfrentando desse jeito, né, uma coisa, uma briga a nível judicial, uma briga a nível parlamentar, né, nós aqui do PCO não acreditamos que esse tipo de iniciativa aí tenha muitos efeitos, né, a gente defende a mobilização de rua como a única maneira de derrotar efetivamente a direita. O ataque ao STF, ele tem que ser bem concreto, né, defender a dissolução desse órgão golpista aí, né, que tem um poder extremamente autoritário, com uma meia dúzia de pessoas que conseguem definir aí várias coisas extremamente relevantes para o país, né. É isso aí, né, então segue aí essa questão, essa crise entre os bolsonaristas e a direita, né.